No último domingo, em Interculândia, nós tivemos uma tentativa de homicídio. Essa tentativa de homicídio é lá de veio de uma desavença ocorrida entre dois funcionários de um frigorífico local. No domingo último, um dos desafetos procurou o outro, chamou pelo nome, só que ao invés dele saiu a esposa do mesmo com bebezinho no colo. Mesmo assim, ele não teve dúvidas. Desferiu quatro tiros, sendo que dois avejou a esposa do desafeto. E nós desqualificamos essa atitude como tentativa de homicídio. Mais que depressa, representamos junto ao judiciário por uma preventiva. O judiciário, por vezes, aqui em São Miguel do Aguaçu, está muito, muito rápido. Tanto ele como o Ministério Público. E na tarde de hoje, saiu o mandado de prisão. Do Eliseu Rodrigues dos Santos. Está aqui o mandado de prisão. Essa é a fotografia do procurado, então. E nesse momento eu conclamo a população, a fim de que nós possamos prendê-lo o quanto antes, para que o pior não venha a acontecer. As pessoas podem denunciar por quais telefones, doutor? Pode usar o 197, o 190, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 99845 1187. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda e a gente clara o sigilo absoluto no que danja a fonte.